Sr. Presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria, saudar aqui o companheiro Artemis, que é membro do PCdoB de Estreito, nesse momento prestigia essa sessão. Presidente, essa minha primeira fala, eu quero destacar que na última sexta e sábado, aqui no auditório da Assembleia Legislativa, ocorreu a Conferência Estadual Extraordinária do PCdoB. E é muito importante para nós que somos, aqui deste Parlamento, quatro deputados estaduais do PCdoB, deputado Otelino Neto, vice-presidente, deputado Fernando Furtado, deputado Raimundo Coutrin e eu, e quero justamente destacar essa necessidade de manter viva essa chama partidária. O partido, ele não pode estar funcionando, funcionando só em período de eleição, só para ganhar uma eleição, mas acima de tudo ter ali um planejamento, uma organização viva e presente na sociedade. Sobretudo o PCdoB, que é um partido histórico com mais de 90 anos aí, de existência, 93 anos, e uma história firme de enfrentamento a desmandos, de defesa da liberdade, de defesa da democracia. E nós tivemos aqui na última sexta e sábado a presença de ilustres companheiros da direção nacional do PCdoB. Há exemplo da Luciana Santos, que é deputada federal pelo Pernambuco, vice-presidente nacional do partido e agora, dia 29 de maio, será justamente confirmada como presidenta nacional do PCdoB. Há exemplo de Walter Sorrentino, que é secretário nacional de organização do PCdoB. E o partido é importante justamente não perder o nível de formulação. Muitas vezes o partido chega ao poder e o pragmatismo do ato de governar acaba tirando a ideologia, o idealismo, acaba tirando essa linha de formulação. E o PCdoB mantém-se firme em suas ideologias, em suas raízes, e acima de tudo na vocação de prestar contas com o povo. Para nós do PCdoB, do Maranhão, é uma experiência que hoje está sendo observada pelo Brasil todo, quando o PCdoB, em seus mais de 90 anos de história, pela primeira vez elegeu um governador de Estado no nosso Brasil. E é muito importante que Flávio Dino tenha essa esperança, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil, e está sendo observado como modelo de gestão, e é importante justamente para nós, que somos do PCdoB, mas acima de tudo reconhecendo a parceria com os aliados, tantos partidos, compondo ali os nove partidos desse arco de aliança que trouxeram este resultado na eleição, como também os outros companheiros que aqui hoje estão na Assembleia Legislativa, ajudando nessa bancada de sustentação do governo. E nós justamente destacamos, senhor presidente, essa importância que o PCdoB tem no Maranhão, mas acima de tudo nesse arco de aliança e de parceria com os partidos que hoje contribuem para formarmos um governo que temos certeza que está no caminho certo. destacar justamente todas as bandeiras ideológicas e de formulação que o PCdoB não foge, e isso é muito importante para que a gente mantenha sempre viva as bandeiras e os ideais do partido. Era isso, senhor presidente. Obrigado.